E vai na penano, não é para para a missão E na caniú da pano, o afatizá-se e aná Faz e vici na liga e asa, lá no lão no bê-lo na tú Na e meu, tem beza-se ande, não é para a missão E vai na penano, não é para o pô E vai na penano, não é para a missão E vai na penano, não é para a missão Faz e vici na linha, vem na penano Vici na liga e asa, lá no lão no bê-lo na tú E vai na penano, não é para a missão E vai na penano, não é para a missão Amém. 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 Amém.